Ai, meus amores, olha onde onde hoje está, mano, na BA 160, olha, sentido lá pra frente, que chique, entrando ali no contorno do feijão, sentido barra, um beijo pra todo mundo da barra, mano, eu quero já mandar os beijos para Valkyria Santos, Marola, Naisson e Fábio, Carlos Matos, Bel, Oliveira, Rafael, Conan, Nádia Teixeira, Valdenizio, Elisângela, Antônio Flamengo, João Souza, Manuel, que é babado, Rose Souza, ai, gostoso, oi, delícia, William, William e Nelson. João Souza, gente, eu vou contar um babado no dia dos pais, bicho, hoje é dia dos pais, mano, que delícia, feliz dia dos pais a todos os pais que estão aí assistindo o Xandinho Lacração, a bicha lacração daqui da cidade de Chique Chique, aonde você estiver, um beijo para o Nelson, a sua esposa, né, me encontrar em Chique Chique, a todos os pais, mano, meu amor, gratidão, feliz dia dos pais, vai curtir, e você que é filho, vou te falar logo, dá um beijo no seu pai, agradeça a ele por tudo que ele fez por você, meu amor, sabe, porque pai não é aquele pai que coloca no mundo e deixa o filho largado, você está entendendo o babado? Pai é aquele que cuida, pai é aquele que dá amor, pai é aquele que conversa com o teu filho, hoje eu não tenho o meu pai, mano, mas o meu maior pai é Jesus Cristo, você está entendendo o babado? Porque lá é, meu pai já é falecido, e eu não gosto dessa data, porque sempre eu estou lembrando do meu pai, Oi amor, então eu não gosto dessa data, eu não comemoro o dia dos pais, nada, quem é hoje meu pai é Jesus e a minha mãe, então você filho valoriza o teu pai, porque se um dia você perder já era, está entendendo o babado rapariga? Tem muitos filhos aí que fazem é bater no pai, tem muitos filhos que gostam de xingar o pai, maltratar o pai, você está entendendo? Mas você tem que agradecer a ele, se não fosse ele você não estaria no mundo, filho, está entendendo aí o babado, como que é? Está entendendo? Aí só valoriza o pai na hora do dinheiro, para sair, para pegar as rapariga, para pagar a cerveja nos bailes funk, e tem muitos aí, esses novinhos, gente, que pegam as novinhas, embucham, e aí quer, como que se diz? Quer ter um título de pai, mas tem muitos que embucham e vão embora para a cidade grande, e a coitada fica aí sofrendo com a criança, sabe, que aqui em Xixi tem muito isso, eles pegam as novinhas, sabe, embucham, e dizem que vão trabalhar na cidade grande, chegar lá vai pegar as outras rapariga, meu amor, né, e hoje em dia, gente, né, para a pessoa, para ser pai, a palavra pai é muito forte, sabe, ser pai, o que é ser pai para você? É só você ir lá, furufar, virar o zóinho, embucham e meninhejar? Não, querido, o pai tem que ser presente em todos os momentos do teu filho, o pai tem que educar o teu filho, você está entendendo? Agora eu vejo umas aí que embucham, engravidam as bestas, não mete nem no pau para pedir pensão, né, e hoje em dia leite e fralda está tudo caro, mano, sabe? Muito caro, e tem muitos deles aí que engravidam a menina, quem é o responsável? Não é nem o menino lá, nem o rapaz, é o pai do menino que vai se responsabilizar para dar as coisas para o neto. Ah, meu amor, se eu tivesse... Ei, o Xandinho na criação, se eu tivesse um filho e ele embuchou a menina, ele ia se virar, ele ia trabalhar, ia acordar às cinco da manhã para ser pai, ter responsabilidade, mano. Você está entendendo, babado? Eu ia botar para trabalhar, eu falei, na hora que você está virando o zoinho lá, você me chamou? Vai arcar com as suas... responsabilidades, meu amor. Você está entendendo, babado? Vai trabalhar para sustentar a tua família. Agora, tem muitos aí que ficam dependendo do dinheiro do pai e do avô, para ajudar a criança. Oh, meu amor. Não, está tudo errado, bicha. Entendeu? E tem tantas formas de você se prevenir. Só engravida você também, rapariga, se você quer. Vou falar logo. Tem preservativo, tem a pílula, tem o dio. O que mais? Injeção, né? Ai, que gostoso. Entendeu? Então, você só fica grave se quiser. Aí, depois, porque assim, vou falar logo, novinhas. É... Filho, não segura macho. Não segura. Você está entendendo? Então, tem muitos jovens aí, pai, hoje, que nem está aí pelos teus filhos, sabe? Nem ajuda os teus filhos. Ai, mano, se eu for falar, minha boca é boca de siri, criança. Aí, mano, uma vez... Eu dou risada porque é babado. Uma vez, eu e o Chiqui Chiqui, né? Então, belíssima, né? Trabalhando. Trabalho, eu recebo meu salário para arcar com as minhas despesas. Para ajudar em casa. Aí, um dia, uma novinha, bem assim para... Para o Xandinho. Oi, amores. Olha lá. Ah, a menina bem assim. Xandinho, tem negócio para te contar. Eu falei, fala. Aquele dia que nós estávamos lá em casa, na farra, né? Tudo acontece na farra, bicha. E eu, na época, quando eu bebi, eu perdi toda a noção, né? Aí, passou uns meses, ela Xandinho, tem negócio para te contar. Eu falei, conta, rapariga. Ela bem assim. Você vai ser pai, hein? Falei, o quê? Falei, o quê? Falei, ô, meu amor, desse mato não sai coelho, não adianta. Ela, então, vai ser pai. Eu falei, eu não vou ser. Eu não vou ser, querida. Ainda que eu faço, mas eu não vou ser. Porque eu estava consciente naquele dia. Agora, eu não lembro se eu usei camisinha ou se eu não sei. Aí, mãe, ela falou, então, vamos deixar nascer a criança. Nós faz o Daniel. Eu falei, pleníssima, meu amor. Eu faço, por que não? Aí, você fala, Xandinho, você engravida a mulher. Lógico que eu engravido, mano, é normal, querida. Né? Mas eu... Que é babado. É o que eu estou ouvindo. Os barulhos. Aí, mano, nasceu a criança. Cadê a menina? Porque se ela tivesse medo, nós íamos fazer o DNA. Meu amor, eu ia ser um pai gay. Mas eu ia arcar com as minhas responsabilidades. Porque aqui, ó, eu tenho palavra. Eu não dependo das custas da minha mãe. Viu, meu amor? Né? E é isso, mano. Cadê a menina? Sou mil. Acho que o filho não era nem meu, bicha. Era de outros daí. Que ela era de farra, né, meu amor? Só ficava tomando cachaça. Né? Mas é assim, se você está desconfiado, que a menina diz que é teu... Faz o DNA, meu amor. Tirar a prova dos 15, entendeu? Porque comigo não rola, mano. Então, é isso. Ser pai é ser responsável. Né? Chegar, né? Qualquer, né? Eu fiz um filho, eu sou pai. O que você faz para o teu filho? Porque se eu fosse pai daquela criança, eu ia arcar com tudo, meu amor. Eu acho que eu seria o pai mais incrível do mundo, gente. Porque eu amo criança. Eu amo criança, sabe? Eu amo, 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 amo demais criança. Então, é isso. Hoje é o dia dos pais. Faz uma reflexão. Será que eu estou sendo um pai ausente? Será que eu estou sendo um pai de responsabilidade? Com meu filho? Com a minha filha? Será que eu estou arcando com tudo de um pai para a criança? Porque a criança não tem culpa via o mundo? Tem culpa é você que não usou camisinha, ficou lá virando o zóio. Porque... Que é babado, né, mãe? Pai, todo mundo quer ser pai. Mas a você, pai, ame o teu filho da forma que ele é. Dá amor da carinha, tá bom? Ai. Porque eu queria ter o meu pai e hoje eu não posso. Ele está lá no reino da glória com Jesus. Tá bom, amores? Curta o teu domingo. Abraça o teu filho. Dá amor, dá carinho que é babado, tá bom? Um beijo. Feliz dia dos pais. Oh, meu Deus. Adoro. Um beijo e compartilha. Até o próximo vídeo com o Xandinho Lacrazão. Eu não tenho filho, não, gente. Tá bom? E é isso, porque eu me cuido muito. Beijo. Mas também uma bicha passiva vai ter caso com essas manas, com essas mapoas nunca na galáxia. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai.